Amor, posso falar com você? Fala logo, Tayhara, tô ocupado A gente precisa conversar, não podemos acabar desse jeito, só me escuta Será que ainda existe a chance de voltar? Prometo dessa vez não vou te abandonar Vou fazer valer a pena por cada segundo, não quero viver sozinha nesse mundo Não sei por que insiste em me procurar, não quero me enrover e depois me machucar Não quero aceitar perder a nossa história, te peço meu amor não me mande embora Vai embora, esqueça nossa história, só faz isso amor que eu te quero a toda hora Vai embora, esqueça os momentos Não faz isso amor que eu ainda te quero Vai embora, esqueça nossa história Não faz isso amor que eu te quero a toda hora Vai embora, esqueça os momentos Não faz isso amor que eu ainda te quero Não faz isso amor que eu ainda te quero a toda hora Vai embora, esqueça os momentos Prometo dessa vez não vou te abandonar Vou fazer valer a pena por cada segundo, não quero viver sozinha nesse mundo Não sei por que insiste em me procurar, não quero me envolver e depois me machucar Não quero aceitar perder a nossa história, te peço meu amor não me mande embora Vai embora, esqueça nossa história, só faz isso amor que eu te quero a toda hora Vai embora, esqueça os momentos Não faz isso amor que eu ainda te quero Vai embora, esqueça nossa história Não faz isso amor que eu te quero a toda hora Vai embora, esqueça os momentos Não faz isso amor que eu ainda te quero Não faz isso amor que eu ainda te quero a toda hora É o de haters Mais uma do LJ Inscreva-se DJ Paulinha ou Moral de Olinda